O perigo do coronavírus. Culpa desses chineses que comem esses bichos estranhos. Será? Bom, eu sou o Matheus Croc e você está assistindo um vídeo novo aqui no Não Seja Indiferente. Então roda a vinheta. Alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Olha, já vou adiantando que eu não vou ser repetitivo para falar da parte biológica, dos casos. Não, negativo. Tem vídeos mais específicos sobre essas vertentes aqui no YouTube. O que eu quero focar com vocês neste vídeo aqui é sobre esse elo de transmissão deste vírus. E alguns outros mais. Que os cientistas estão vinculando aos animais que a gente come. Eu não como mais. Um desses animais é o pangolim. Que é um mamífero com escamas muito raro. E está em risco de extinção. Que assim como outros animais silvestres, selvagens aí, são traficados para servirem de alimento. Uma alimentação exótica, com poderes sobrenaturais e afrodisíacos. Não. Este animal, alguns cientistas estão afirmando que ele é o elo da transmissão deste atual coronavírus. Porque é uma família de vírus com formato de coroa. E o ser humano. E isso tudo aconteceu lá naquele mercado, naquela cidade chinesa. Onde você pode encontrar tudo o que você quiser vivo para ser decolado na calçada. E ser cozinhado ou não ser cozinhado e ser comido. Mas calma. Assiste o vídeo até o final antes de tirar suas conclusões precipitadas. Inclusive existem cientistas que contestam o pangolim como sendo esse elo de transmissão deste vírus. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá então. O coronavírus, ele está se espalhando e já foi identificado em mais de 20 países. Inclusive a Organização Mundial da Saúde declarou emergência global. E tudo realmente teve seu início nesse mercado exótico, no sentido bizarro da palavra. Esse mercado ao ar livre numa cidade lá na China. Ai, credo, esses chineses nojentos, eles comem até morcego. Nesse mercado não somente o pangolim pode ser encontrado, mas também morcegos, cobras. Credo desse povo, eles vão comer o coitado do pangolim, pangolim. Eu nem sei que bicho é esse. Eu detesto esses chineses, eles comem cobra. Mas então o problema seria comer esses animais selvagens sem procedência? Ou simplesmente comer animais? Você sabia que esse coronavírus, ele não foi o primeiro. E também não é o único. Por acaso você já se esqueceu da SARS, né? Que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. E da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E no caso da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, realmente um morcego começou a transmissão. Mas esse vírus, ele teve um hospedeiro intermediário que era o Dromedalho. Então o morcego transmitia para o Dromedalho e as pessoas que comiam o Dromedalho se infectavam. Eu não acredito que esse povo também come o Dromedalho. Tá. E a gripe aviária, por exemplo? Lembra da gripe aviária? Que foi ali, né? Se iniciou com as aves, né? Com o frango e que até hoje matam os seres humanos. E aí? Ai, eu não acredito que esses chineses comem frango. Ou a gripe suína de 2009, que ainda existe, que começou nos porcos. Credo, esses chineses, eles comem porco. Salmonella, entendeu onde eu tô querendo chegar? Por mais diferença que você acredita ter em comer esses animais diferentes, ao invés de frangos, porcos, patos, galinhas, vacas. Uma coisa a gente tem que concordar. Que em ambas as situações, além do sofrimento animal, é desnecessário se alimentar destas vidas. Sim, é desnecessário. Uma vez que a gente consegue obter as nutriínas, nutriínas foi bom, né? As proteínas, nutrientes, tudo de outras fontes, sem precisar, sem essa necessidade de impor o sofrimento animal. Então é algo desnecessário. A gente consegue de outras fontes. Então, antes de você sair por aí destilando essa xenofobia nojenta contra os chineses, ou contra qualquer outro povos, não se esqueça que no Brasil também existe essa defesa cega de algo cultural, mesmo que isto signifique a manutenção de algo que por si só nem deveria existir. Tipo, não é porque nenhuma epidemia viral ligada aos animais, ela ainda não começou no Brasil, que a gente tem essa validação de sermos preconceituosos com aqueles que fazem a mesma coisa que a gente faz. Afinal, a gente caça, a gente cria porco, galinha, mata frango, mata bezerro, tem aquele tiozinho lá do sítio que mata o porco para vender mais barato. E para finalizar, quanto mais a gente insistir, quanto mais a gente continuar em comer secreções e pedaços de corpos destes animais, sejam selvagens ou de fazendas, estes surtos, eles continuarão aparecendo, pois nós estamos nos esquecendo de tratar essas epidemias como sintoma de algo bem maior. Porque a gente está desconsiderando algo muito importante, dentro dessa equação, que é o nosso hábito alimentar. Se a gente não mudar esse hábito alimentar, essas epidemias e esses surtos, eles vão continuar surgindo. Pense em seus hábitos, reveja seus conceitos, mas mude. Faça alguma coisa, só não seja diferente. E antes de ir embora, eu só queria deixar aqui um breve relato de como me entristece essa polarização que o nosso país vive. teve aí pessoas pedindo ajuda ao país, brasileiros que moram na China, nas cidades do epicentro, pedindo ajuda ao nosso país, não está pedindo ajuda ao presidente, ao Bolsonaro específico, ao Poli, não, pedindo ajuda ao nosso país, para tirarem essas pessoas dessa situação de desespero. e ao invés das pessoas se colocarem ali no lugar do outro e pensar, caramba, então eu tenho que ajudar. Eles são brasileiros, morando lá, morando no Cádio, são brasileiros, são protegidos pela nossa Constituição e mais. São seres humanos que estão ali numa situação de extremo perigo e que precisam de ajuda. Não. As pessoas fizeram chacota porque fulano Beltrano teve um posicionamento político do governo atual, então ele não podia pedir ajuda ao governo atual, uma vez que ele não... Olha que maluquice. E daí o posicionamento político da pessoa? Em outros anos de outros governos, você também usufruiu de todos os seus... Ou tentou, né? Usufruiu de todos os seus benefícios que a Constituição ali te garante. E mesmo assim, e mesmo assim, se o dinheiro dos nossos impostos... Porque teve uma pessoa falando Ah, agora que é... Não vamos gastar dinheiro com essa pessoa que fala mal do país. Se o dinheiro não for gasto com os brasileiros, vai ser gasto com quem? Com os políticos? Com a classe política?